AQUA! 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 AQUA, AQUA! Bebe AQUA! Não bebe AQUA, porque eu só tenho 18 anos agora. Bebe álcool. Álcool! Ih amigo! Qual é agora? Filma lá, filma lá! Sem nada! Porque ele é um otário, joga sozinho sem nada. O Alan... Peraí, peraí. O número de pinos é o número de vídeos bons do Alan. Pô, aquele cara, esse cara aí... Vai ter um pau, vai acabar os dos bons? Acabooou! Acabooou! É do Brasil! Esse é esse ator. Ninguém me conhece o que eu falei. Seu da puta. Você tava aparecendo no comercial. É sério? Olha, na hora que vocês vão ver a equipe jogada do fial do time... Olha que fantástico! Ele joga no vídeo. O que ele faz, hoje em dia, hoje em dia, ninguém faz. Ninguém faz. Ninguém faz. Hoje em dia ele é o único remanescente do grande esporte boleiro. E é isso aí. Vamos lá de novo. Tá aclamando um abençoado, hein cachorro? Hoje em dia a gente não...